Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e no vídeo de hoje a gente vai fazer um balanço sobre a reprovação no teste físico do concurso de soldado da Polícia Militar de São Paulo em 2022. Por que eu tô postando esse vídeo agora? Nessa semana nós tivemos aí o resultado da última turma que realizou o teste físico. Então nesse momento que eu tô gravando o vídeo, todas as turmas desse concurso já passaram pelo teste físico e já tiveram o resultado publicado. Então agora a gente consegue olhar de uma forma mais ampla, de uma forma geral, de todo mundo que realizou o teste físico nesse concurso, como foi a média de reprovação, quantos foram convocados, quantos passaram pra próxima etapa que foi psicológico e quantos reprovaram e qual foi essa média de reprovação. Esse ano nós tivemos algumas mudanças, né? Esse ano de 2022 algumas mudanças foram realizadas ali no teste físico. Primeira delas que saiu a flexão, que era no ano passado, flexão de braço, e entrou no lugar a barra fixa, que muita gente não consegue fazer. Muita gente tem pavor da barra fixa e nesse ano entrou a barra fixa no lugar da flexão. Isso por si só já dificulta pra caramba o teste. Além disso, como se só a barra fixa não fosse o suficiente, nós ainda tivemos aquele probleminha na corrida de 12 minutos. Muitos candidatos reclamaram sobre isso. A Polícia Militar, a pista de atletismo lá da Escola de Educação Física da PM, tá passando por obra. Então, nesse caso, a corrida de 12 minutos, ela foi feita numa pista improvisada. É uma pista em um formato de L, que você tinha ali um cones, né? Sinalizando a trajetória que você ia tá passando. E muitos candidatos reclamavam de duas coisas nessa pista improvisada. Primeira, que você perdia velocidade nesse L. Na hora de fazer essa curva, você tinha que desacelerar pra conseguir fazer essa curva. E o segundo problema, que muita gente reclamou, é que a pista, ela era muito candidato pra pouca pista, vamos colocar dessa forma. Então, a galera que tava na frente, atrapalhava quem tava atrás pedindo passagem, querendo que tinha mais disposição, que tinha um preparo físico melhor, conseguia correr mais, porém tinha muita gente na frente, esses candidatos não conseguiam, às vezes, com facilidade, ultrapassar. O que na pista de atletismo, geralmente, acaba não acontecendo. Você tem, realmente, ali mais espaço durante a corrida. Enfim, esses pontos, né? A pista improvisada e essa mudança, saindo a flexão e entrando a barra fixa, isso daí assustou muita gente. Mas agora que todo mundo já passou pelo teste físico, agora é hora da gente olhar e ver se realmente essas mudanças interferiram. Aumentou a reprovação no teste físico desse ano? Reprovou mais do que no ano passado? Que a corrida foi feita na pista convencional, que não tinha barra, era feita a flexão de braço? Como foi o teste físico desse ano? É o que a gente vai bater um papo nesse vídeo. Então, fica comigo até o final. Bora lá. Já vou aproveitar também pra avisar vocês que, hoje, eu vou estar começando um novo desafio PM, o desafio de maio. É 100% gratuito. É um grupo onde eu envio um áudio por dia, cada dia falando num tema diferente, pra ajudar você que vai fazer a próxima prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo. É totalmente gratuito. Entra no grupo que eu vou começar, hoje, a enviar esses áudios. Tenho certeza que vai te ajudar. Eu vou deixar o link na descrição do site. Você vindo aqui no site, é só clicar no botão Quero Participar e fazer o seu cadastro. Você já vai receber o link do grupo na hora, na tela. É totalmente gratuito. Entra lá pra participar, beleza? Bora continuar o vídeo, então. Bom, pessoal, durante esse vídeo, pra ficar mais fácil, pra vocês acompanharem todos os números que eu vou estar te passando, o número de candidato convocado, quantos foram aprovados, quantos reprovaram, qual foi a porcentagem de reprovação, pra você entender melhor e acompanhar, eu vou sair daqui e vocês vão acompanhar comigo na tela, pra ficar mais fácil. Antes de eu abrir aqui minha tela pra começar a compartilhar com vocês, eu vou pedir um favor, né? Pode ver que tudo quanto é conteúdo referente ao concurso da PM de São Paulo tem aqui no canal o concurso PM de graça, de graça pra vocês. Você que quer entrar na Polícia Militar e busca informação, orientação, conteúdo, tudo que você precisa, tem aqui no canal e é de graça, pô. Vou pedir agora a sua ajuda. Tudo que eu peço é o quê? Se inscreve. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino pra não perder os próximos vídeos e deixa o like que isso é o que você pode fazer pra me ajudar, pra ter sempre vídeo novo aqui no canal e é de graça também, você não gasta nada. Então, ó, se inscreve aí e deixa o like que você me ajuda, beleza? Acompanha então comigo agora aí na tela, agora que você já tá inscrito e já deixou o like no vídeo, vem comigo pra tela e acompanha aqui. Óbvio que eu dei um zoom aqui, porque por enquanto eu não quero que você fica vendo, né? Quantos reprovaram. Eu vou explicando pra vocês aqui com calma. Eu separei todas as turmas. Nós tivemos nesse concurso, então, como você tá vendo aí, 56 turmas. Eu encontrei um erro. Na verdade, encontrei não. Eu não encontrei esse erro, tá? Inclusive, se alguns de vocês perceberam isso daqui que eu vou mostrar agora, participam nos comentários pra eu entender, que eu fiquei curioso. Até a turma 8, tinha 217 candidatos por turma. A partir da turma 9, 216. Até aí, tudo normal. Quando a gente soma tudo isso, chega no número de 12.104. Porém, era pra ter 12.102 candidatos aqui. Tem dois penetras aqui que eu não consegui entender. Não sei se em algum... Eu não olhei todas as turmas. É óbvio, né, pessoal? Eu não fiquei contando lá na lista 12 mil nomes. Eu olhei isso aleatório. Eu fui lá ao turma 1, turma 2, turma 5, turma 6, turma 7, turma 8. Eu fui aleatoriamente, pegando várias turmas, e foi tudo batendo. Então, eu não achei aonde que tem esses dois candidatos a menos aqui, ou a mais, né? Então, se alguém percebeu isso, depois comenta. Porém, eu só estou explicando isso porque se alguns de vocês, que são candidatos mais atentos, perceber essa diferença no número, vai perguntar pra mim assim, Fajan, sua tabela está errada. Não são 12.104. Só pra você entender, isso aqui é irrelevante. Dois candidatos a mais no meio de 12 mil não muda a estatística em nada. Então, isso daqui, no que a gente vai conversar no vídeo de hoje, isso daqui é irrelevante. Não precisa se preocupar, tá bom? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Desses 12.104 candidatos que foram convocados para o teste físico, quantos conseguiram ser aprovados? Quantos passaram no final do concurso? 5.330, tá bom? 5.330. Em alguns grupos de turmas, tá, pessoal? A gente tinha uma aprovação maior. Aqui, por exemplo, na turma 43 até a turma 45, foi uma aprovação bacana. 333 pessoas passaram. Uma aprovação alta, mais da metade, tá? Agora, aqui embaixo, já na turma 46 até a 48, só 250 passou. Já teve uma reprovação mais alta. Então, isso é normal. Algumas turmas vão passar mais, outras turmas passam menos. O que importa pra gente é o quê? É o total, tá? É a média de todas essas 56 turmas. Então, quando a gente analisa isso, o que a gente tem aqui? Agora sim, vocês vão acompanhar comigo. Depois de analisar todas as turmas aprovados, reprovados e média de reprovação em cada uma dessas turmas, que também vai oscilando, 54, 58, tá vendo? O que a gente tem no final? Temos 5.330 candidatos aprovados, 6.774 reprovados. Isso dá aí uma reprovação de 55,90. 56% arredondando aí, né? 55,96%. Ou seja, reprovou um pouco mais da metade. Um pouquinho mais da metade, tá? Aí vem a grande pergunta. Fajan, isso daí, como é que esses números são números aceitáveis? Ou foi uma reprovação alta por conta dessas mudanças? Por conta da flexão? Da flexão não, né? Por conta da barra fixa no lugar da flexão. Por conta da pista improvisada. Teve um aumento de reprovação em relação ao concurso passado? E um detalhe, tá, pessoal? Essa reprovação que vocês acabam vendo aqui, muitos desses candidatos reprovados não é que reprovaram. Alguns faltaram, tá? O teste físico, como ele é a primeira etapa do pós-prova, no momento em que a convocação sai, tem gente que não vai, tem gente que não quer, passou em outro concurso antes. Então, aqui a gente tem uma taxa de candidatos ausentes um pouquinho mais alta do que nas próximas etapas. Óbvio que o cara que veio pra cá e passou, ele já tá na reta final. Então, esse cara não costuma faltar nas próximas etapas. Ele vai, realmente, até a entrega de documentos. Mas, no teste físico, a gente tem uma taxa, né, de candidatos ausentes um pouquinho maior. Mesmo assim, eu não vou considerar isso, tá? Eu vou considerar só um número a seco mesmo e vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou abrir aqui, tá? Pra não ficar compartilhando um monte de tela, eu só vou anotar aqui mesmo pra vocês, onde vocês estão vendo, os números do concurso anterior, do concurso 2021, pra gente ter esse comparativo. E aí vocês vão ver se esse ano teve um aumento de reprovação em relação ao concurso 2021, concurso do ano passado. Olha só como é que foi no ano passado, em 2021. Vou colocar aqui, ó, 2022, que foi esse ano. Ficou feio, né, pessoal? Vamos refazer isso daqui, né? Agora sim, 2022. Ficou feio do mesmo jeito, mas vai ficar desse jeito, tá bom? E aqui eu vou colocar assim, ó, 2021. E eu vou separar aqui essa tabelinha pra não ter confusão aí pra vocês. Beleza? Perfeito. Ó, no ano passado, em 2021, vou apagar isso daqui, nós tivemos um número maior de candidatos que passaram pela prova. Então, mais candidatos participaram do teste físico. Mas isso não muda porque a gente tá buscando a média. Por isso que eu esperei o resultado da última turma pra pegar a média geral de todo mundo. Porque aí, isso não vai confundir a gente, ok? Então, no concurso de 2021, o número total foi de 14.201 candidatos convocados para o teste físico. Teve 2 mil candidatos a mais ali que passaram na prova. Desses 14.200, 6.298, 6.298 foram aprovados no teste físico. E quantos que reprovaram? 7.903. 7.903. E agora sim, né? O que vai tornar tudo isso daqui numa forma mais prática, a gente vai conseguir enxergar realmente a diferença de 2021 pra 2022. Sabe qual foi a média de reprovação de todo mundo em 2021 no teste físico que não tinha barra fixa, que não usou pista improvisada, foi tudo feito numa boa. Sabe qual foi a média de reprovação no ano passado? 55,65%. Ou seja, pessoal, nem 0,5% a mais na taxa de reprovação em relação ao concurso passado. Então, nem 0,5%. Tipo, meu, é irrelevante a mudança de reprovação do ano passado pra esse ano. Eu, particularmente, fiquei surpreso pra caramba com isso daqui quando eu vi. Por quê? Eu pensei que a gente ia ter sim, pensei que íamos ter sim um aumento na reprovação no teste físico por conta da barra. Quando teve essa pista improvisada, eu já fiquei um pouco preocupado. Mas quando eu comecei a olhar os primeiros resultados, eu vi o quê? Um aumento pequeno na média de reprovação. Porque olha aqui, as primeiras turmas, 59%, 59%, 55%, 57%. Então, eu falei, poxa, por mais que tenha um aumento em relação a 2021, que reprovou 55% na média final, esse aumento é pequeno. Está dando um aumento de 4%, 3% de reprovação. E eu atribuí esse aumento ainda à barra fixa. Porque barra realmente é difícil pra caramba. Nem tanto problema na pista, mas a questão da barra fixa. Porém, durante o concurso, a galera conseguiu ter um resultado mais satisfatório, foram aprovando mais candidatos, a galera também percebendo essa reprovação, começou a se esforçar um pouquinho mais ali no treino da barra. E no final do concurso, acabou meio que empatando, ficando muito próximo da média de reprovação do ano passado. Pessoal, deu pra vocês entenderem esse panorama geral. Bom, agora volta pra cá, deixa eu explicar uma coisinha no final desse vídeo pra vocês. Então, depois de olhar todos esses números, a gente percebe que a média de reprovação no teste físico em 2022 ficou igual praticamente ao concurso de 2021. Eu pensei que ia aumentar por conta da barra fixa, mas você pode ver que foi na mesma casa, mesma média ali. Eu acredito que o problema não é o teste ser mais difícil ou mais fácil, é realmente o preparo, né? Barra é mais difícil do que reflexão? É. Mas treinando, se dedicando, pode ver que a galera consegue passar. São milhares de candidatos, tá, pessoal? Então, assim, é algo que a gente olha e consegue perceber que realmente com dedicação, com preparo, com esforço do candidato, dá sim pra chegar lá e arrebentar, mesmo com a barra fixa, mesmo com a tal pista improvisada. Parabéns pra todo mundo que fez o teste físico e foi aprovado. Se você não foi aprovado, fica a dica aqui, se prepara mais pro próximo. Aprenda com seus erros, né? Não passou? Viu que teve milhares de pessoas que fizeram o teste físico na mesma situação que a sua e passaram? Se eles conseguiram, você também consegue, pô. É só você perceber isso, se dedicar mais, se empenhar mais, treinar mais. Em breve a gente vai ter um novo concurso, você vai, participa de novo e eu tenho certeza que no próximo concurso você vai estar nessa relação verdinha que eu acabei de mostrar aqui pra vocês na tela agora. Fechado? Pra quem foi aprovado e avançou pras próximas etapas, já fez aí psicológico coletivo, vai estar realizando em breve aí o psicológico individual, no final do mês a gente vai ter o resultado, né, das primeiras turmas do exame psicológico. Eu tô postando vários vídeos aqui no canal explicando como que funciona essas etapas finais do concurso. E na semana que vem eu vou postar o último vídeo que tá faltando dessa série que é um vídeo explicando sobre a investigação social, como funciona a investigação social, o formulário, documentação, o que é analisado, o que reprova. Galera, tem muita dúvida, né? Nome sujo reprova? Multa de trânsito reprova? Ter problema, discussão com o vizinho, com alguém na empresa, isso pode te prejudicar, pode tirar você de um concurso? Eu vou postar um vídeo então na semana que vem explicando como que funciona a investigação social e passando várias dicas pra você que já foi aprovado nas primeiras etapas do concurso. Espero te ajudar. Pra você não perder esses e os próximos vídeos também, se inscreve no canal se você não fez isso ainda, beleza? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sino, deixa o like que aí você me ajuda pra caramba. E se você quiser um vídeo explicando algum outro assunto sobre o concurso, além desses vídeos que eu já tô postando sobre as etapas, participa aqui nos comentários, fala pra mim o que você quer ver aqui no canal, você quer que eu explique o que referente ao concurso de soldado da polícia militar? Se você tem alguma dúvida, pergunta agora, eu vou dar uma olhada depois nos comentários, e o assunto que eu perceber que a galera tá em dúvida pode ser o tema do próximo vídeo. Do próximo não, porque o próximo vai ser referente à investigação social, mas nos próximos vídeos eu já posso esclarecer essas dúvidas que vocês vão deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar agora aqui na tela pra você sugestão de outros vídeos aqui do canal, pode ser que o assunto te interesse, pode ser que te ajude aí nessa jornada uma polícia militar de São Paulo, beleza? É só você escolher qual vídeo vai assistir agora, clicar e eu te encontro lá. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!